Oiê! Hoje a receita é de um bolo nuvem, sem glúten e sem lactose, mas tem açúcar, não é fit não, tá? Se você por na casa tem alergia a glúten, a lactose, esse bolo é pra você. E é um bolo que não é fofo não, ele chega a ser estragado de fofo. Eu tô até tentando ver qual forma que eu vou colocar pra poder ver, porque senão às vezes você pode ter dificuldade pra desenformar naquelas formas trabalhadas que eu tenho. Eu não consigo fazer, porque é muito fofo. Esse bolo não vai pro royal, tá? E vambora pra receita. Vai dar certo? Não sei. Orelha! Tá aí, tô aqui com a minha forma. Eu não vou passar desenformante nela aqui, mas eu coloquei um papel vegetal aqui, tá? Papel vegetal, papel manteiga, tá bom? Aqui os ovos vou separar, gema da clara. Aqui é amido de milho, tá? A famosa maisena. É açúcar, que tá um limãozinho espremido, alguns limões pra fazer parte de toda a decoração, mas eu vou usar as raspas. Tá aqui o meu raspadorzinho da KitchenAid, que minha cunhada me deu. E é isso. Vou tentar fazer uma cobertura também, se der tempo. E vambora. Aqui tá toda a minha gambiarra que eu faço. Isso aqui foi um... um negócio que meu pai fez pra mim de canto PVC. Fez outra gambiarra aqui pra colocar o pendurador, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer nesse suportezinho aqui, não. Vamos ver. Dependeu. Mas vambora pra receita. Vou contar um perrengue chique pra vocês aqui. É... eu queria fazer na minha batedeira, porque imagina, eu comprei batedeira, dividi em cem vezes, né? Tem que usufruir dela. Mas o que acontece? Ali são duas etapas, de clara e gema, né? E amassuras ali. Porém, eu só tenho um bó dessa batedeira. Eu não consigo depois fazer... Ah, gente, é um bó, não dá. Aí eu vou ter que fazer nessa minha batedeira aqui. Vou ter que usar esses dois bós. Mas tá tudo bem. Kitney, eu acho que, pelo amor de Deus, me patrocina e me dá um bó. Pelo amor, não tô pedindo batedeira, porque eu já pedi mil vezes, não deu. É só um bó que eu quero. Primeiramente, eu vou bater as claras e neve. E vou reservar, tá? Vou separar aqui... Vou separar aqui... As claras. E vou bater as claras em neve. A gente vai bater as gemas com o açúcar, tá? Pronto. Bati. Deixa eu colocar esse aqui do lado. Agora, eu vou colocar a raspa de laranja, tá? Laranja, ó, ficando doida. De limão. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Raspa bem por cima, não deixa ir a parte branca, viu? Vou colocar também o amazena. Beleza. E o limãozinho espremido, tá? E vamos bater esse aqui. Pronto. Batemos. Misturou tudinho aqui, ficou bonitinho. Bem branquinho, tá? Vamos colocar... Vamos colocar... Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Aos poucos... A clarinébia. O que que vai acontecer? Vamos colocar... Vou usar essa outra colher aqui. Tá vendo? Bem devagar. Pra não deixar esse ar... Tá clara. Isso aí. Tá vendo? Olha que linda. Essa massa. Então... Vou colocar na forma, né? Vamos orar a Deus pra esse negócio dar certo. Essa forma tá untada, com papel manteiga por baixo. Ó. Uma batidinha. E pro... Pro... Pro passar. E olha só o meu bolinho. Que bonito. Vou tentar desenformar ele aqui. Ele não cresceu muito. Hum... Meu Deus do céu. Tá fofo. Tá fofo. Aqui tem 100 gramas de açúcar refinado. Açúcar de confeiteiro. Tá? E aqui... Eu vou... Partir esse limão. Geralmente é umas 100 ml, tá? De suco de limão. Mas eu vou colocando aos poucos aqui. Pra atingir o ponto que eu quero, tá? Essa aqui, essa cobertura aqui, ela vai ficar aquela cobertura açucarada. Ó. Esse aqui já tá ótimo, tá vendo? Pra eu poder colocar essa cobertura tão bonita. Eu vou espalhar com a colher. Olha que lindo, gente. Meu bolo de limão. Vou mostrar pra vocês. Ai, senhor. Esse bolo maravilhoso. Eu vou abrir aqui. Nossa, tá muito fofo, gente. Chega a tá afundando. Não. Pelo amor... Olha isso, pai amado. Não, gente. Presta atenção. Hum... Meu Deus. Não. Hum... Nossa. Nossa, acho que eu nunca fiz um bolo tão fofo assim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.